Que cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me veste amor do tanto que me dá pra ser Mas você vem e vai, eu quero ainda não mais Cê fica me ilud, me ilud, me iludindo E eu fico nu, fico nu, um ar caído Cê fica me ilud, me ilud, me iludindo E eu fico nu, fico nu, um ar caído